O que dizer da determinação de acumular riquezas? O livro de Provérbios avisa que as riquezas não são seguras e podem desaparecer subitamente. Lemos, não labutes para enriquecer, deixe de tua própria compreensão. Fizeste teus olhos relanceá-la, a riqueza, sendo que ela não é nada? Pois, sem falta fará para si asas como as da águia, e sairá voando em direção aos céus. Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5. Visto que fortunas imensas podem ser perdidas rapidamente, por serem manejadas deficientemente, ou por circunstâncias imprevistas, as escrituras admoestam as pessoas a dirigir seus esforços na direção de alguma coisa mais segura do que a busca das riquezas. Observe atentamente este conselho. Devias conhecer positivamente a aparência do teu rebanho. Fixa teu coração nas tuas gris, porque o tesouro não ficará por tempo indefinido, nem o diadema por todas as gerações. Desapareceu o capim verde, e apareceu a relva nova, e ajuntou-se a vegetação dos montes. Os carneirinhos são para tua vestimenta, e os cabritos são o preço do campo. E a suficiência de leite de cabra para teu alimento, para alimento dos da tua casa, e os meios de vida para as tuas moças. Provérbios capítulo 27, versículo 23 ao 27. Nem as riquezas materiais, representadas pela palavra tesouro, nem uma posição de destaque, representada pela palavra diadema, garantem segurança real. Tempo, esforço e dinheiro investidos em negócios com frequência se perdem, devido ao fracasso de empreendimentos arriscados. Acontecimentos inesperados podem causar o desaparecimento súbito, tanto da riqueza como da posição respeitável. Note isto na vida de Jó, capítulos 1 a 3. Por outro lado, esforços empregados na criação de animais domésticos, não resultam em decréscimos, mas geralmente resultam em acréscimos para o proprietário. Deus provê vegetação abundante para alimentar os animais domésticos. Através da história, os cuidados diligentes na criação de animais têm provado ser, de maneira constante, mais seguros como meio de se obter alimento, roupa e rendimentos do que as riquezas ou a proeminência. O sábio conselho, devias conhecer positivamente a aparência do teu rebanho. O princípio nessas palavras pode ser aplicado hoje ao trabalho diligente em qualquer campo de trabalho seguro e frugal. O livro de provérbios, embora escrito há muitos anos, contém orientação incomparável para as pessoas que vivem hoje. Leia estas palavras inspiradas regularmente. Medite nas suas lições. Embora cada provérbio tenha apenas algumas palavras, sua sabedoria abundante pode fazer a sua vida perdurar de maneira segura e feliz. A conformidade de uma vida cristã deve ter como base a petição que consta na oração do Senhor, o Pai Nosso. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus capítulo 6, versículo 11. Somos peregrinos, mas não órfãos, em uma terra longe de ser aquilo que poderia ser, e ainda estranha. Logo estaremos naquele descanso que nos foi preparado por Deus. Segue-se a segunda parte da oração do Senhor para nossa segurança, na qual descemos aos nossos interesses. Certamente, não ao ponto que prejudique a glória de Deus, a qual Paulo atesta, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, deve também ser contemplada no alimento e bebida. Busquemos apenas o que nos é da conveniência. Pedimos de Deus todas as coisas em geral de que o uso do corpo necessita sobre os elementos deste mundo. Não somente com que sejamos alimentados e sejamos vestidos, mas também tudo quanto Ele mesmo antevê e nos conduza a que comamos nosso pão em paz. Em suma, por esta petição, nos entregamos a Seu cuidado e nos confiamos a Sua providência, para que nos dê alimento, sustente e preserve. A gente se jogou em paz. Obrigado.